Você surtou? Eu não queria ter vindo. O meu desejo, a minha vontade era não ter vindo, mas eu achei que você... Não ia acreditar, ia achar que tudo isso não passa de um jogo. É um jogo. Não, não é. Ah, é, sim. Estou lhe dizendo que não é, não é. Aide, por favor. Não, por favor que você... Me deixa. Acabou. 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 Aide, o que que aconteceu? O que que eu fiz com você que eu ainda não me dei conta? Me diz, pelo amor de Deus, fala alguma coisa que eu entenda. Você não fez nada. Aide, nós chegamos muito bem no restaurante. Eu já revi essa cena na minha cabeça um milhão de vezes. Eu não consigo... Eu não consigo encontrar uma única coisa que eu tenha feito, uma única palavra que eu tenha dito que pudesse provocar essa reação em você. Você não vai encontrar mesmo. Você não fez nada. Não tem a ver com você, Tony. Tem a ver comigo. Só comigo. Aide. Você me ama. Eu sei. Eu pensei que eu te amava. Mas não, eu... Eu amo o Glauco. Você não é louca? Por favor, não queira me fazer acreditar nisso. É que você apareceu no momento em que o meu casamento estava em crise e... As pessoas se confundem nessas horas. Eu me confundi, foi isso. Eu confundi sentimentos antigos com a raiva, a vingança. A vingança que eu queria ter do Glauco porque eu achei que eu estava sendo traída. Não, não é verdade. Eu não vou esticar essa situação. Você me desculpa se você puder ou então não me desculpe se você não puder. Eu tomei uma decisão e ela é irreversível. Eu amo o Glauco. Mentira. Eu amo o Glauco. Mentira. Mentira. Eu amo o meu marido. Mentira. 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 Estou dizendo para você que eu amo o meu marido. Por favor. Por favor. Diz pra mim. Diz de novo que amo o seu marido, se você puder. Tem com ele que eu vou ficar. Tem que ter uma razão para tudo isso. Não é possível. Tem claro que tem. Tem sim. As razões que eu te dei quando eu te deixei. Por ele. Eu quero a estabilidade que ele pode me dar. É só isso. Eu não te dou estabilidade, Aide. Eu não sou mais aquele garotão mergulhador que vivia fazendo pegas. Você sabe disso. Você está vendo isso? Ainda sim, Tony. Não. Não me peça para aceitar o que você está me dizendo. Eu não aceito. O que você quer? Brincar com a minha vida? É isso? Eu já te disse. Eu quero o meu casamento. Eu quero o meu casamento! Para! Aide! Eu não vou trocar o meu casamento por uma fantasia da minha adolescência. É assim que você me vê. Como uma fantasia. É isso que você é para mim. E é isso que eu sou para você também. Mesmo que você ainda não tenha se dado conta. A nossa história, Tony, já acabou. Acabou há muitos anos. Só que a gente gosta de idealizar histórias do passado. É tão mais fácil, não é? A gente pode enfeitar, lembrar do jeito que a gente quiser. Você está me dizendo que... Nunca foi feliz comigo. Aquela ideia foi. Ela foi. A de hoje não seria mais. Hoje eu tenho outras exigências, Tony. Eu preciso de coisas que você não pode me dar. E eu estou falando de coisas materiais mesmo. Coisas práticas da vida. Não. Essa não é você. Essa não é a ideia que passou esses dias todos aqui comigo, planejando um futuro para nós dois. Essa sou eu, sim. Com os meus dois pés no chão. Analisando com muito realismo aquilo que eu sou capaz e aquilo que eu não sou capaz de fazer. Eu acho lindo jogar uma vida fora por um amor, sacrificar um casamento por um romance. acho lindo. Mas essa não sou eu. Eu não sou capaz disso. Tony, eu estou aqui me mostrando para você, te mostrando os meus limites antes que você... A gente quer o quê? Antes que eu? Antes que você modifique a sua vida por minha causa. Antes que você deixe passar alguém, uma pessoa que realmente pode te fazer feliz por uma história que eu sei como é que vai acabar. Você sabe mesmo? Um mês com você em Miami, Tony? Com as coisas que você pode me dar? Eu entro em crise, fecho as minhas malas e venho embora. Você não acha melhor ser aqui, agora? Se assim, eu acho mesmo melhor agora. Você... Me desculpe eu ter deixado as coisas chegarem a esse ponto. Você não merecia. Merecia, sim. Merecia. Por ter vivido com você na minha cabeça durante tanto tempo. E eu não ter... Não ter conseguido... Perceber quem você era. Por ter acreditado na história da falta de estabilidade emocional que você me contou quando me deixou para... Se casar com o seu empresário. Agora está tudo muito claro. Agora eu sei de que estabilidade você estava falando. É isso. Eu não queria ter decepcionado tanto você. Você fez bem. Eu lhe agradeço. Pelo menos você me libertou dessas lembranças que atrapalharam até hoje a minha vida sentimental. Me sinto livre. E isso é ótimo. Agora é tocar pra frente. Esse é o velho Tony. Tchau, tchau tchau. Tu besondere matcolação?